Sou do tempo do respeito, dos costumes, as devoções, as conversas nos serões aonde os velhos ensinavam e os mais novos escutavam sobre a luz dos lampiões, do tempo em que os pais mandavam e os filhos obedeciam. Se algo errado faziam, o castigo era a lição. A escola tinha a missão, a função e o fundamento de mais que o conhecimento transmitir educação. Sou do tempo em que a quaresma não era um tempo comum, era um tempo de jejum, sacrifício e oração. Não se tocava violão, não se contava anedotas, não tinha baile na grota, no caraá, nem no sertão. Não se vestia encarnado, não se corria carreira. A moça que era solteira, pouco de casa saía. Não se carneava novilha, nem galinha e nem leitão. Em nome da religião o povo se recolhia. Hoje em dia mudou tudo. Os costumes, a tradição, o respeito, a devoção são lembranças de ancestrais. As famílias atuais não falam de sacrifício. Dominam o sexo e o vício e o desejo de ter mais. Ninguém mais faz penitência. Ninguém mais se sacrifica. Não se namora, se fica. Não se dança, se esfrega. O que se cobiça, pega. Se não se ganha, se afana. O bonito é ser sacana. E a justiça é sempre cega. Tem carnaval na quaresma, churrasqueada, cantoria. Ninguém mais reverencia o honesto, o correto, o certo. Reverencia-se o esperto. Ladrão desfila na rua. E a honestidade jejua como Cristo no deserto. Por isso, de vez em quando, dou férias para a risada. Reprimindo a pataquada, demonstro meu sentimento. Tudo tem hora e momento. E o meu pai sempre dizia, quer merecer alegria, suporta o teu sofrimento. Descanso o copo e a viola. Só não descansei a cuia. Mas sábado de aleluia, toda a tristeza eu removo. Quero sorrir com meu povo, brindando a renovação. Pois com a ressurreição, começa tudo de novo. Tenho dito. Parabéns! Vocês viram que poesia é bonita? Bem escrita, né?